Música Hoje é dia de festinha no salão Hora de Sonhar Laurinha faz quatro ninhos Música 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 Brincadeza e rendimento, por ser tão querida e amada por todos. Passando então a ser reconhecida com a sua igreja real, Laura. 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 Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, minha sonata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. 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 Muitas felicidades, muitos anos de vida.